Boa noite, falta pouco mais de um mês para as Olimpíadas de Paris, que começa no dia 26 de julho. Irá reunir 10.500 atletas de 206 países, disputando 28 modalidades esportivas. Erechim, apesar de ser tão longe de Paris, não poderia ficar de fora do espírito olímpico, que eu digo que, através do esporte, você consegue transformar o mundo. E a Olimpíada é uma prova disso. Diante desse contexto todo, no próximo domingo, Erechim vai realizar o desafio olímpico de vôleibol, de vôleibol, lá no ginásio poliesportivo da URI. E temos aqui duas pessoas que irão falar, Roberto Carlos Perosan, o Betinho, o eterno camisa-seio, um dos grandes jogadores do século passado da Erechim, porque foi antes do ano 2000, só para não entregar a idade, jogava muito, grande levantador de Erechim. E o Lucas Pilar, aqui, que vai falar da Associação de Vôleibol Feminino de Erechim, que é um time que vem conquistando, ao longo dos anos, um belo trabalho. Betinho, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal de casa. A gente está com um trabalho com a equipe do Lucas para tentarmos resgatar o vôleibol da nossa década aí, macaco. Hoje, o vôleibol em Erechim foi relevado a segundo plano. O Lucas vem trabalhando há 15 anos, Lucas, com a escolinha, e agora nós nos reunimos com o pessoal das antigas. Até foi feito um convite para o senhor, que ainda não deu um retorno? Não, não foi convite. Vou te contar. Um dia, o Evandro entrou em contato comigo. Eu estava entrando em uma reunião, depois eu voltei, ele estava entrando em uma reunião, e, nesse meio tempo, nós nos encontramos. Não teve um convite, nem sabia o que era o assunto. Imaginei em função, depois dessa entrevista. É, e aí pegamos esse pessoal das antigas, aí estamos eu, o Evandro, o Guigo, o Nino, dando uma mão para o Lucas para ver se a gente consegue fazer com que o vôleibol volte a Erechim e dispute uma Liga C nacional, o Campeonato Estadual aqui do Rio Grande do Sul, o JASC Santa Catarina. E, para isso, esse desafio do dia 23, agora, às 14 horas, vai ser um evento bem bacana. E contamos com a presença de todo mundo, porque vai ser um desafio olímpico. Dia 23 é o dia olímpico, e vai ter esse desafio. Equipe de Chapecó, treinada pelo Jean Badalotti, que foi um atleta de seleção brasileira. Então, acredito que vai ser um jogo bem bacana. Contamos com a presença de todo mundo lá. Lucas, fala um pouco para nós desse desafio, e aí, esse é o trabalho frente à escolinha do vôleibol feminino. Pode contar, temos tempo. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a associação, sobre o nosso projeto de vôlei aqui da cidade. Nós estamos com o projeto de vôlei já aqui na cidade há mais de 15 anos. Ele começou com o vôleibol feminino, e hoje nós temos ambas as categorias, masculino e feminino, ambos os naipes, e todas as categorias, do mini vôlei até o adulto. E o evento desse final de semana, ele é um evento muito importante para nós, porque, como o Beto já destacou, além de alavancar o vôleibol local, a gente também tem muito essa parte da educação atravada ao esporte. Então, nós vamos ter nesse evento o mini vôleibol, que vai começar às 10 da manhã, com em torno, mais ou menos, de 160 crianças que vão participar do evento. Vai ser o dia inteiro, até o jogo da tarde. Começa de manhã e termina um pouquinho antes do jogo principal, que vai ser às duas horas, como o pessoal de Chapecó. Então, nós vamos ter a programação do mini vôlei, em seguida o jogo adulto feminino. E aberto ao público, como é que funciona? Chegar, assistir, tem alguma... Como é que vai ser? A entrada é franca, todo mundo está convidado, é só estar, comparecer ao ginásio 14 da URI, que é o ginásio principal ali onde acontecem as atividades da educação física. E no ginásio 5, ao lado, vai estar acontecendo o mini vôlei, que começa já às 10 horas da manhã. Uma questão, falando de esporte olímpico e o vôleibol, nós tivemos a oportunidade, Betinho, de viver nos áudios tempos do vôleibol da Erechim. Aqui já veio jogar a seleção italiana do vôleibol feminino, na inauguração do ginásio do Atlântico e outros grandes times do Brasil. O amador da Erechim lotava os ginásios. Podia ser na BB, podia ser no São Pedro, podia ser no SESI. O SESI era pequeno, daí foi lá para beber, tudo. Lotava os ginásios, era uma coisa louca. Nós íamos jogar no interior e lotava os ginásios tão fortes que era o vôleibol daquela época. Lembra um pouco para nós, hein? Essa época dos anos 80, 84, 86, eu acho. Em anos 80, nisso, 90. A gente tinha um municipal muito forte. Existia a equipe da CAVE, dos veteranos, a BB de Erechim, a Escolinha da Silvana, tinha o próprio Atlântico, que na época usava um outro nome. Nós tínhamos o pessoal de Getúlio Vargas, que vinha jogar aqui, Passo Fundo, e lotava os ginásios, não é, Macaco? Tanto que, na nossa época, devido a isso, a gente recebeu vários convites de Santa Catarina para representar Itá, que foi o município que a gente aceitou o convite. Ficamos lá 16 anos jogando. E era uma época muito boa. Nós tivemos um amistoso com o sul-brasileiro, que a gente acabou formando uma seleção de Erechim, lembra? Sim. Fizemos um amistoso, veio Paulo Roese, Renan, Maurício, vários outros nomes famosos aí. Depois disso, passou a nossa geração, o voleibol começou sumido de Erechim. muito em função de que as pessoas, os próprios educadores físicos hoje, não se interessam mais pelo voleibol, porque você dá uma bola de futsal, qualquer criança joga. O voleibol é um esporte muito técnico. Exige mais trabalho. Exato, muito técnico, muito fundamento. E, daqui a pouco, se você não tiver... Você tem uma ideia, Lucas? O time de 87 da BB, Betinho, nós treinava de segunda a sexta, das 10h da meia-noite. É vontade, não é? Claro que o resultado vinha. Eu chegava lá para tudo, você apete a BB, todo mundo menor, chegava lá o nosso treinador, que era o polaco, vamos correr até a RBS para aquecer, vamos vir agora, vamos correr, está lá e volta. Agora sobe nessa escada a BB 10 vezes. Chegava, acabava, mantinha, era assim. E treinava, e treinava, e treinava, e treinava. O voleibol é a repetição, não é? Exatamente. Sim, é um esporte muito técnico. Os movimentos que o jogo exige não são movimentos comuns ao nosso dia a dia. O gesto do ataque é diferenciado, o gesto da passada de ataque, do bloqueio. As corridas curtas se aproximam a vários esportes, mas o vôlei é muito particular nesse sentido, na questão técnica. É que o Beto era o levantador, não é? E tu joga que posição? Eu? Eu jogava atacando. Meio, não é? Eu comecei no meio, fui para a ponta, joguei de ponteiro e terminei na saída, eu só não fui levantador. Eu sou o pior, eu era levantador, porque era do tamanho do Betinho, daí eu cresci, ele não cresceu, daí me botaram em jogar de meio, porque eu era canhoto. Eu não tinha jogador de ensaiado, é o Beto, porque eu era canhoto, e em cima para tentar escapar do bloqueio. Nós jogávamos 5-1 com infiltração, sempre 3 na rede. Tinha ele e o Luiz Lara que jogavam de... 4-2 com infiltração. O quê? 4-2 com infiltração. É, nós jogávamos sempre 3 na rede, sempre era uma coisa louca, mas era repetição, só não jogavam, era muito... É, era uma época macaca um pouco diferente, mas assim, hoje o voleibol se tornou um esporte muito técnico. E força? E força hoje? Não digo que o pessoal alto, tipo o Lucas tem 1,95, 1,96, hoje tem preferência, mas o baixinho, se ele for técnico, pode ser líbero, pode ser levantador, mas o que eu digo assim, ele se tornou um esporte muito técnico, porque se tu não treinar todos os dias ou 3 vezes por semana, não é que nem o futebol, tu largou uma bola, o cara sai chutando e sai jogando. É que um depende do outro, né? Exatamente. O voleibol, um depende do outro, não tem? É, e dificilmente o time mais fraco ou o time que jogou pior vence o jogo no voleibol. E o voleibol não tem empate, né? Que também é... Alguém vai ganhar, né? Cara, eu lembro assim, tinha um exemplo bem prático, fomos jogar, fazer um amistoso contra frigorífico Chapecó. Na época, jogava Superliga. Nós chegamos no ginásio, aí os caras diziam assim, trouxeram os capacetes? Imagina, uma galera pequena, não acostumada a treinar aqui, mas jogaram no nosso nível. Pegamos caras que jogavam, jogavam seleção, eram pagos para jogar. E o jogo não foi 3x2. Na época não tinha 5x7, desculpa, foi 2x1. E era ponto, só que eu não sacava. Até 15, exatamente. Não tinha rodízio. Não acabava nunca o jogo, né? Cara, e os caras no final do jogo, eles se surpreenderam com a gente, porque se... Pô, mano, vocês não jogam em clube nenhum? Não. Nós jogamos lá. Sabe essa questão do momento, não vou... Vamos entrar novamente nessa questão do evento do domingo, Lucas. Em 1992, tinha aquelas Olimpíadas do Sesc. Tu fazia 6x7 na lida até chegar a final em Porto Alegre. Tinha a etapa municipal, a etapa regional, a etapa do norte e ainda. E nós montamos um time que era a Ligreti Cacotrel. Deu o Guigo, que para mim foi o melhor jogador que ele já teve, técnico. Eu era muito técnico, né? Muito, muito. Não era um cara forte, mas ele tinha uma visão de jogo que eu desconhecia o Rodrigo. Na dúvida, eu ligava para o Rodrigo que ele se virava o que fazer, né? Exatamente. Eu, Rodrigo, é. Nós montamos uma fusão da Ligreti, que era o Young House na época, com a Cotrel. Fomos. Ganhamos o municipal, ganhamos o regional, foi indo. Chegamos em quatro, cinco cidades, chegamos para a final em Porto Alegre. O time do Exército da Ligreti, os caras todos de dois metros de altura. O time do São Leopoldo, que tu perdia há quatro anos e um do Barrinço do Porto Alegre e nós, que eles tínhamos. O Dante, todos pequenininhos lá em nós. Tudo pequeno. E eles chegamos na final, ganhamos de todo mundo, chegamos na final, que esse time de São Leopoldo é invicto e ganhamos os caras. Porque era o momento do vôlei da Ligreti, né? Aquele momento que mostrou que... Ali é o pessoal que não jogava junto, nem era um time mais de competição, mas que se juntou na vida comercial e foi campeão estadual do comércio. Ganhando um time na final de quatro anos em invicto da São Leopoldo. Era o time da época. Na época, a questão, só umas lembranças do vôleibol da Ligreti, né? Onde tu espera que o vôleibol da Ligreti chegue? Tu quer o máximo, né? Mas vamos por degraus, porque a gente sabe como é difícil, né? Falta apoio financeiro, falta apoio das empresas. Qual é a dificuldade hoje? O interesse da criança, que é outra questão fundamental, né? É uma pergunta muito boa, Rodrigo. Muito ampla. Tem muitas respostas, né? Mas, esse ano, quando a gente se reuniu no primeiro momento, a nossa ideia principal desse ano aqui era fortalecer o nosso vôlei a nível municipal. Por que isso? Porque nós temos um material humano muito grande aqui na cidade. Hoje, o nosso projeto conta com mais ou menos 300 atletas. É bastante. Em todas as categorias, nós temos muitos valores aqui. E, para a gente poder pensar num num salto de qualidade, subir alguns degraus, a gente precisa ter essa estruturação. A partir disso, a gente pensa muito nessa questão de, além de formar bons atletas, né? É desenvolver o nome da associação e o nome de Elixim também. Com isso, o que a gente pensa no futuro? É o ingresso para a Federação Gaúcha. Isso é extremamente importante. E, quem sabe, no futuro, na própria Confederação, a nível de Brasil. Mas tudo isso depende de muitos fatores. Depende de questão econômica, que aí entra toda a parte de projetos, de patrocínios, enfim, a questão financeira. tem que ter um projeto bem estruturado na questão humana, que é o que a gente está fazendo agora, porque não adianta você ter dinheiro se você não tem material humano. Acho que isso é extremamente importante, né? E eu acho que o mais legal, o que a gente tem muito é aquela paixão pelo voleibol, de fazer o negócio acontecer, sabe? É na dificuldade que a gente vê realmente aquelas pessoas que estão ali conosco todo dia, buscando que o voleibol cresça, né? Então, nessa questão de buscar os mais antigos que viveram a fase de ouro nossa aqui do voleibol, acho importante esse projeto, né, Beto? Juntar as pessoas que querem, cada um inserido em uma parte da comunidade chinense e a partir disso quase criando um conceito em cima e facilita a busca do que for necessário, né? Ah, com certeza, né, Macaco? O que aconteceu, fim de semana passado, tinha um municipal adulto masculino. O Lucas não pôde estar presente, ficamos eu e o Evandro. Sabe quando tu fora de quadra é pior que tu tá dentro de quadra jogando? Eu senti a boca seca, nervosismo, eu briguei com normal, né? Com o árbitro. E derrubar o juiz da cadeira. Derrubar, é isso aí, exatamente. Esse sentimento pelo voleibol, pelo esporte, Macaco, é que faz a gente querer ajudar e fazer com que a coisa cresça, entendeu? Hoje tu vê assim, nós temos pessoas muito boas que nem diz o Lucas, na parte já começando, só que nós precisávamos de algo a mais e esse projeto que agora a gente tá tocando junto com o Lucas veio bem no encontro de tudo isso. Claro que a gente precisa, que nem o Lucas falou, precisamos de patrocinadores, precisamos ter um retorno. A própria imprensa tem que abrir espaço e mostrar isso, que eu acho que é importante, né? E nós estamos abrindo, o pessoal, se for chamado, o pessoal vai, ninguém em ser, né? É, eu diria assim, esse evento do dia 23 vai ser um grande teste. Se a gente conseguir levar bastante gente pra dentro do ginásio, a gente pode pensar daqui a pouco estar numa liga gaúcha, uma liga nacional, e a gente sabe que vai ter o retorno. Eu, hoje de manhã, até comentei com o Lucas, a gente teria que se espelhar muito no Atlântico. Lógico. O Atlântico começou do mesmo jeito que a gente está começando. o Elton abraçou a causa e está tocando. É isso que a gente está tentando fazer. Eu me lembro quando o Atlântico começou no futsal, pelo Gauchão, o Série A, e eu viajava junto para o interior fazendo as matérias do esporte, né? Antigamente. E era meio o saco de pancada no início, mas nunca desistiu e veio vindo, e veio vindo, criando casca, respetabilidade, ganhando título. Jogar com o PF, tomar a goleada. Hoje nem se coloca com ele, entendeu? Tem como, né? Hoje, tanto, tu imagina a persistência e a continuidade no trabalho, né? Como que é? O Atlântico, é a prova disso, é o futsal do Atlântico. Exatamente, o que eu falei para o Lucas hoje de manhã. Como teve a época da natação, eles foram muito bem, né? Também. Em outros momentos, como teve a época das bochas, o Atlântico. Teve ciclos de várias modalidades esportivas, pode dizer, o futsal, a natação e a bocha. A bocha foi um campeão sul-americano, para ter uma ideia. A natação ganhava um monte de títulos no nível do estádio. Então, eu estou vendo como o Atlântico sempre foi voltado para o esporte, né? É, é uma coisa que a gente tem que se espelhar, porque o futsal, ele já vem há 20 anos, ou mais, né? Quanto tempo demorou o pontismo nacional? 20 anos. 20 anos. Eu estou vendo dificuldade? Ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, não tinha ganhado de ganhar. Exatamente. Então, a gente tem que se espelhar em algo que está dando certo e buscar conhecimento com essas pessoas e trazer para essa nossa associação e fazer com que o voleibol cresça de novo em Erechim e vá para frente. O Lucas, hoje, para a gente ter uma ideia, ele toca o projeto sozinho. Ele faz tudo. Ele é o técnico, ele é o cara que vai atrás das competições, organiza o uniforme, contrata o outro. Psicólogo. Tudo. Ele tem a ajuda da Amanda, que é uma outra menina que é jogadora, também ajuda para caramba, mas isso não seria a parte deles. Por isso que a gente entrou junto... Tinha que treinar e fazer o pessoal jogar. Exatamente. Por isso que a gente entrou junto no projeto e está tentando fazer com que as coisas comecem a mudar. E eu acredito que vai dar certo, Macaco, porque a gente tem um material humano em Erechim muito bom, tanto feminino como masculino. Lucas, vamos relembrar um pouco domingo às 14 horas? Domingo às 10 da manhã... Ah, 14 do jogo. Amanhã é o mini vôlei. A programação, na verdade, às 10 da manhã começa o mini vôlei com os alunos do nosso projeto da EV, juntamente com os alunos da URI e da Escola Básica. Esse primeiro evento vai ter uma abertura nos modos olímpicos para as crianças desfrutarem, terem essa vivência de como é a abertura em si de um movimento esportivo, um evento maior, como é a Olimpíada. vai ter algumas situações lá que vão trabalhar com eles essa questão do espírito olímpico, do juramento do atleta, enfim, essas partes mais sociais que é extremamente importante para as crianças. O evento do mini vôlei vai até uma e meia da tarde. À uma e meia da tarde, as crianças vão para o ginásio principal, ao lado ali da URI, onde inicia, então, os procedimentos de início do jogo das 14 horas do desafio olímpico que é a nossa equipe com a equipe de Chapecó. Desculpa. Último chamamento, Everto. Mente Bala. Convido a todos os amantes de voleibol, a comunidade Erechim normal que vai ao ginásio, vai ter as escolinhas com o Lucas no mini vôlei e às 14 horas o jogo principal. Quem gosta de voleibol, quem ama esporte, vá lá, ajude, vá incentivar, vá à equipe para ver se a gente consegue fazer com que o voleibol volte a Erechim em alto nível. Obrigado, Lucas. Obrigado, Roberto Carlos, pelo Zan. Então, está domingo, a partir das 10 horas da manhã, a Naúria. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.